E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir as lives de hoje. Logo em seguida vamos falar também alguns shows confirmados para esta quinta-feira, dia 2. Solta alguma live, você pode deixar nos comentários. Confira as lives de hoje. E às 19h no YouTube vai rolar uma super live com o Gian Giovanni. Uma super live especial, leilão, usadão, máquinas. Você não pode perder, eu vou deixar o link aí na descrição. Então é isso galera, essa é a live que rola hoje, quinta-feira, dia 2. Confira agora alguns shows confirmados para esta quinta-feira, quinta-feira, dia 2. E hoje tem João Gomes, o fenômeno aí também. Vitor Fernandes, Rafinha Big Love, já adquiriu seu ingresso, comenta aí. E já adquiriu seu ingresso. João Gomes em terra contra em São Paulo, a galera não pode perder. Também vai rolar também um super show nesta quinta-feira do embaixador Gustavo Lima em Cacoal, Rodônia. A galera também comenta aí que vai curtir hoje o embaixador em Cacoal, Rodônia. Então é isso galera, só uma agenda de lives de hoje. Algumas lives que rola hoje também. Alguns shows presenciais confirmados para esta quinta-feira, dia 2. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho